Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Depois de um certo tempo sem jogar, eu estou aqui novamente no Core 5 No SEMP, pra mais uma gameplayzita O pessoal vai perguntar aí o porquê de eu ter parado de fazer vídeos aqui Logo, logo que vocês vão saber Acho que não vai precisar o falar, né? Quando acontecer, eu falo Nem vai precisar o falar, porque quando acontecer, vocês já vão entender o porquê Mas então, eu resolvi fazer um videozinho aqui, né? Porque teve um pessoal que estava perguntando se eu ia voltar a fazer e tal Não eram poucas pessoas, eram bastante pessoas que estavam perguntando Então eu resolvi fazer um videozinho aqui pra ver como é que está o servidor A cena está daquele jeito, né? Cheio de veículos no céu Cheio de Hydra, Hunter, esses caras retardaram que não sabem jogar Cara a cara e jogam só com o veiculozinho noob Se tiver assim, vocês já sabem, né pessoal? Que eu não vou continuar aqui gravando daí Tipo, sei lá, vou fazer só esse vídeo aqui e não vou gravar mais Porque tipo, eu não sou alvo pros caras ficarem usando esses veículos noob aí, tá ligado? Eu acho que isso é a coisa mais noob que tem no servidor Tipo, botar um mangolão dentro de um carro Ó, tá vindo filho da puta ali com o Hunter Daí não tem como escapar, porque o mangolão tá dentro de um helicóptero puta armado Com minigun e metralhadora E agora essa porra, esse carro vai virar E eu vou me fuder, tô sentindo Ó, querido, eu vou sair do carro agora e vai me matar Com a helice ou com o metralhadora do coisa Que divertido, hein? Isso que não tem moral no servidor, velho E o pior não é isso O pior é que o cara não ganha score quando ele faz isso Ele só ganha score a partir do momento que ele faz uma killing spray Matando 20 ou mais pessoas assim, se eu não me engano Ele começa a ganhar de um em um, aquela pessoa que ele mata Mas mesmo assim, no bice, porque não tem como ninguém lutar contra isso Não tem como o cara lutar contra um Um helicóptero puta armado ou um Hydra Que ambos andam muito rápido Até que com o Rino, que é o tanque, né? É fácil de matar, tipo Só metralhar mesmo que ele já vai Acho que, cara, levando uns 3 pentes de arma Ou, às vezes, 2 pentes de M4 Já destrói o Rino Mas já esses aviões, esses helicópteros É mais difícil de destruir Tem, ou usar outro helicóptero igual Ou um outro Hydra, né? Ou ficar morrendo pra esses caras, velho Eu acho isso uma, uma nubice Sério, meu Deus Ali não tinha como escapar dele de jeito nenhum Então o cara, ele tem muito, muito poder na mão dele Até fiquei com vontade de fazer o vídeo Matando todo mundo com o Hydra também Ou com o Hunter Só pra, né? Devolver a... O troco na mesma moeda Só que... Eu ainda não vou me rebaixar esse nível de nubice Pelo menos por enquanto Vou tentar jogar na minha aqui Como eu sempre joguei Matando player por player Que eu acho que é muito mais legal E traz uma emoção a mais aí no jogo, né? Porque ficar com o veículo matando as pessoas é muito fácil Qualquer mangolão faz isso Tem uma batata dirigindo Um Hunter ou um Hydra Matas, cara Fora que eu tentei virar o carro aqui Mas não virou Quase capotou essa bosta aqui Então tá, pessoal Vamos ver quem é que tem mais aqui Players nos times Como sempre é mais nos Estados Unidos Então vamos invadir a base dos Estados Unidos Lá Vamos nos deparar lá com os tanques Hydras Hunters De todo o jogo Ó, tá vindo uma porra de um Hydra aqui já Que divertido, hein, velho E o pior é que eles fazem de tudo Para os caras não usarem os veículos Para tentar mais um combate corpo a corpo Só que os trouxas continuam usando, né? Eles colocaram o sistema anti-spawn kills Esse cara mata um cara que nasceu recém Com explosão ali Com tanque Ou com... Pera aí que os caras estão pedindo isso daqui Esses dois aqui Porra, não acertei Tá de zoação comigo Ah, agora acertei um Com a explosão Tá uma zoação isso aqui, hein, velho Cadê teu lag? Hã? Hã? Ah, agora pegou, né Filho da puta Agora também pegou Vem cá agora, seu filho da puta Sabia que ele correu para a porta Mas ele fugiu ainda O cara vai matar ele, quer ver? Filho da puta dos Estados Unidos Vai matar ele Pronto Agora peleia e morreu Ah, ali o filho da puta Ali, ó Mais um que já foi Se eu ver quem é de veículo Eu vou explodir o trem aí Olha Isso daqui não está de ESC Não morre Olha ele Isso daqui Irmão do Superman Filha da puta Tá, ali ó Tem um noobzinho ali também Esse aqui está FK Mas não morre também, né Deve estar de colete Acho que tirei todo o colete dele Bom, não vou deixar ele matar com o mini gun Com Com essa submershing gun Tem um filho da puta atrás de mim Ah, tocou granadinha Já, putinha Toma Killing spree Meu Killing spree Três já se foram Mas daqui a pouco vem esses veículos perto Eu já vou embora também Esses hunter noobzão, hein Vamos entrar aqui Tentar comprar colete pelo menos Ouvido Só pra, né Viver mais um pouquinho Puta merda Agora fudeu Agora corre, neguinho Corre, 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 corre Meu Deus Eu era assim inteiro Estrela dentro de trás de mim Sobe na escadinha aqui, meu Sobe na escadinha Otário Falou Puta, mas um tiro de deserto já era Maleta, 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 maleta Tá ali, ó Junto com aquele cara Johnny Carter Viajando entre mundos, hein, cara Quem viu o filme vai entender a piadinha Mas só quem viu o filme Fica com minha granada aí de presente Valeu Valeu Tem lá em cima um carinha FK Comprei colete Deve ter comprado vida Que é mais barato ainda Gastaria menos Agora o cara Deu a esc também Que maneiro Que legal, fera Pelo visto, filho da puta Da de colete Tocar uma granada aqui Vale, vamos pra lá Pra eles então de presente Mais uma pra eles de presente Não pegou em ninguém essa daí Levei mais uma granadinha Pô, mas esse cara é tão lagado, hein Tirando lá na frente Não pega o dagui-shot no cara Nossa, tem que tirar ele lá na frente Meu Deus Tirei um quilômetro de distância do cara Pra pegar o dagui-shot nele Ah, agora foi também É Killing Spirit do Prats Isso aqui então O cara comprando colete Não vamos deixar comprar colete Vai lá, vai lá Comprou colete, filho da puta Eu acho, hein Ih, tô sentindo o veículo aqui perto Meu Deus do céu Ó, viu Não tem como escapar desse filho das puta, meu Agora perdi todo o meu Killing Spirit Por causa desse bosta Desse Desse veículo do caralho Eu vou ter que me matar Porque eu nasci num lugar bugado Também, ó Que maravilha, hein Core5 Parabéns os administradores aí Não fazem nenhum mapa bugado Ah, olha Eu passei pro meio do objeto Que maneiro, hein Nem sei quantos que eu matei naquela bosta lá Quantos que foram, sei lá Sei que foi mais de cinco Vamos pegar o carro desse cara aí Que ele nem tá Nem tá aqui, né Tá FK Falou aí, véi Vou te ligar a rádio aqui Antes que me deem flag, né Porque tá foda Do YouTube dando flag Em qualquer vídeo aí Não vou deixar nenhuma musiquinha do jogo tocar Que eu acho que os caras já dão Flag no vídeo, cara Pois é, pessoal Então eu voltei a gravar aqui Só porque vocês pediram, né Eu não tava mais tão afim Porque vocês viram Esses veículos filhos das puta, né Mato tu E tu não tem como se defender Vamos pegar esse filho da puta aqui Desse teu carro Ficou bolado, né Porque eu bati no teu carro, né Valeu, falou Ah não, pegar teu carro é melhor, velho Passa teu carro aí Que ele é mais rápido Do que esse meu FUCA aqui Eu chego mais rapidinho Na hora que eu tenho Quantos pingos? 240, puta merda Foi mal pelo BOCG aí, pessoal Driftando aqui com Com Infernus The Infernus Fazer um vídeozinho Um pouquinho mais longo, né Então, pessoal Vocês vão estar vendo esse vídeo aqui Na quinta-feira Eu tô gravando ele na quarta-feira Eu queria só anunciar já Neste vídeo Eu vou anunciar de novo Na sexta-feira Mas eu prefiro já anunciar agora Pra quem não vê o vídeo Da sexta, né Ficar sem saber Domingo eu vou viajar Pra praia, pessoal Vou lá pra Florianópolis Vou ficar na praia Lá na Barra da Lagoa Então Lá em Floripa Vou ficar na casa do meu tio Só que Como esse meu PC Que é desktop, né É um PC com CPU Eu não vou poder levar ele lá pra praia Porque, imagina Levar um trambolhão no carro Daí, pessoal Infelizmente Eu vou ter que parar de gravar os vídeos Por três semanas É, bastante tempo Mas, bah, pessoal Não tem outra maneira de eu gravar Até pensei em levar o notebook do meu pai E tentar gravar nele Mas Tipo, não rola nem GTA no mínimo lá direito Eu vou tentar levar o Eu vou levar o notebook Certo que eu vou levar Mas Eu não prometo que vai dar vídeo Pessoal Isso eu tenho certeza Já que não vai dar vídeo Então, tipo O vídeo de sexta-feira No caso Depois de amanhã Porque vocês não estão vendo esse vídeo Não, quer dizer Amanhã Porque vocês não estão vendo esse vídeo Aqui na quinta Vai ser o último vídeo Então Até 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 Daí só depois de três semanas Vou voltar a gravar vídeo Pessoal Peço desculpas aí Os patriarcas Mas Nossa Esse cara usou para cura Vocês viram o mortal que ele deu? Então Voltando aí O que eu estava falando Peço desculpas aí Os patriarcas Mas Eu também mereço um pouquinho de férias Então é isso aí pessoal Vídeo então Até sexta-feira Depois de sexta-feira Daí Vou entrar de férias Por três semanas E depois de três semanas Vou voltar normalmente A fazer vídeos aí Para o canal Para o patriarcal Beleza? Mas eu vou levar lá O notifico do meu pai Para ficar entrando No meu servidor Lá No meus servidores E ficar cuidando deles E jogando lá também Entrando no facebrookson Na page também Do pressplay né Cipá pessoal Nossa Que cara me tirou muita vida Esse É viciadinho hein Cipá Eu até faço um vídeo especial De viagem Gravo lá Algumas coisas da viagem E daí depois eu faço um vídeo especial Com Com arquivos da Da viagem né Acho que vai ficar bem legal Eu quero fazer bastante coisa Para lá A minha namorada vai junto Com comigo lá Com a família dela Então vai ficar Vai ser bem legal Lá E eu acho que vai ser um vídeo Bem legal também Esses caras estão querendo me caçar Safo hein Te peguei malandro Se acha bom Mas eu sou melhor Falou Agora estou dando umas travadas loucas Aqui Eu vi um entrando pelo subsolo Estou até vendo a bundinha dele ali O nickzinho de putinha ali Merda Onde é que está vendo isso Putz Essa merda Tiro de bazuca Para tudo quanto é lado Esses israelenses Filha da puta Comprar mais vida Aqui já Eita gente Filha da puta Olha esse Filha da puta Aqui Por isso que sou burro De querendo essas granadas Não sou burro Pode tocar Só vai gastar Essas granadas Filha Só vai gastar O nickzinho de se tiro Em cima da torre Lá Já vi um lubizão O cara está com spawn protection Então não adianta Eu vou ficar atirando nele Chupa Não pegou nele Porra Fala Isso Esse é o cara que gosta De gastar as granadas deles E errar sempre todos os tiros Oh Oh Que noobzão Entrou de Ah Entrou de G Para atirar em mim Esse cara Não é noob Cadê tu cara Ah Vou te pegar Onde tu tá Te vi já Viadão Nossa O cara está com um de vida Não foi ainda É Morreu Vem Tu vem me pegar aqui Vem cá Vem cá Eu estou aqui te esperando Cara E foi antes da hora Granada eu acho Mas pegou É incrível Ver o número de noobs Que caem nesse truquinho Da granada Noob Que eu faço com esse Mongolão Esse aqui vai ser outro Que vai cair Eu acho Não foi não Peraí que eu vou Vou ter que pegar lá mais vida Meu Deus Bazuca Vamos esperar que ele Quero acabar com os Com os Mísseis dele Né Esses israelenses aí Quer levar a família Para Para Jerusalém Quero nominar os territórios Lá e E não pensa na gente Então vamos lá Ó aqui ó A filha da puta Tá ali Comprar uma vidinha aqui Gastar esse dinheiro que eu tenho Não gasto em nada Ih o filho da puta Comprou nossas chamas Ih meu carinho Cansou de correr Puta que peraí Agora tô fodido Corre filho da puta Ah agora esse cara Vai me matar com nossas chamas Fala sério Não Não vou morrer Pra esse noob É questão de honra Corre filho da puta Tá agora Vamos fazer o bugzinho Básico do sempre Que é pular 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 Que o efeito do fogo Não pega em ti Eita bugzinho Velho do sempre Bom hein Não tira a vida Deu valeu Esse filho da puta Ainda tá com nossas chamas Meu carinho tá cansado ainda Que desgraçado Parte de sucar essa bosta Em mim Filha da puta Toma um tiro na testa Putz Cliquei o botão errado Deixar chegar perto Em mim Tentar usar essa bosta Usa Usa cara Putz Pior que pegou agora mesmo Que cara Filha da puta Esse é o noob em pessoa Gente É o cara Noob em pessoa Bora dar uma trolada nele Pera aí Quero ver ele me pegar Vem cara Vem pegar Te devolvo na mesma bala Filha da puta Chupa Vamos lá Vamos lá Tô contando aqui Gente Foi bastante gente Viu esse vídeo Quer mais um aqui Acabou minhas granadas Fui usar minhas granadas ali Eita Filha da puta Corre 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 Ih Cansou de correr Meu carinho Putz que pariu Esse cara aqui tem AIDS Só pode Agora tá bom Dá pra correr já Perdoa o AIDS Da bunda Ih Granadinha Vai vir aqui ainda Tá vindo um cara Opa Já tem um aqui Ih Filha da puta Granada Vamos correr Vamos recuperar Minha vida Chegando mais Jerusalém Pô Esse vídeo Tá longo Galera Filha da puta Comprou Granada Comprou Bazuca De novo Mesmo que tem Dinheiro Pra gastar Vamos tirar o colete Desse merda Bazuca Pra noob Cara Nossa Sendo sovado Onde é que Tá vindo Esse tiro Tem um cara Em algum lugar Aqui Tô vendo Um radar Não sei onde Que tá esse cara Mais um aqui Putz Mais um Meu Deus É uma chacina Agora eu vou morrer Aqui O que que eu disse Pessoal Eu vou morrer Aqui Aqui não tem como correr Entrei aqui Agora ninguém me mata Não 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 Eu encostei na parede Ele parou de mirar Porra Char Filha da puta Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Então não se esqueça De deixar o joinha Por favor Também se inscrever no canal Peço desculpa pelos palavrões Mas Pô Esse jogo aqui me faz me irritar muito Esse servidor E esse daí então Obrigado por tudo aí Prometo que vou tentar dar uma mudança No canal em 2013 Quer dizer Perdão Em 2014 Esse cara não tá com mod de voar Imagina que não seja hacker também Porque se ele tá com mod de voar Que esperar desse filho da puta Vamos ver É Ele tá com o hack Então é isso aí pessoal Valeu então Falou Um abraço 2014 Agora em 2014 Eu vou trazer bastante novidade Pra vocês no canal Espero então que vocês curtam Então é isso aí Valeu Depois já me eu viajo E Eu vou ficar de férias Então é isso aí Falou Valeu Um abraço E fui